Fala, moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé e tá no ar mais um Halé News, edição da tarde. Bom, deixa eu dar um recadinho rapidinho pra vocês, galera. Criei um Instagram novo de resenhas de produtos. Só guloseima, só coisa gostosa, cara. O nome do Instagram é arroba seráqueugostei, assim como tá aparecendo na imagem aí pra vocês. Todos os dias eu vou testar um produto novo, né, experimentar um produto novo. E hoje já rolou o primeiro post, que foi o Chocolate Galá que passa tempo. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Inclusive, pra galera que se inscrever lá, comenta lá, deixa lá nos comentários o que vocês querem ver nos próximos produtos, tá? É uma coisa que eu tava afim de fazer há muito tempo. Pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu gosto de cozinhar, sabe que eu gosto de trazer coisa gostosa e trazer produtos diferentes pra experimentar. Então espero e conto com a moral de vocês lá no Instagram. Será que eu gostei, tá? Galera, bora pra notícia e vai deixando o seu like pra fortalecer o blog ralé aí. Vamos falar sobre novos consoles Xbox One, mas precisamente novas edições, bundles, temáticos, já com Xbox Game Pass. Conforme a tradição, será sorteado esse ano também novos consoles da família Xbox One, a PAX East. Dessa vez a temática será o Xbox Game Pass da Microsoft. A equipe do Xbox vai viajar do dia 28 ao dia 31 de março a PAX East, onde uma série de novas experiências de jogos serão apresentados. Ainda ontem, vários jogos pro serviço de assinatura foram introduzidos na primeira edição do ID Arroba Xbox Game Pass, assim como eu trouxe no vídeo de ontem pra vocês. Walter Wilds e After Party foram dois títulos destacados no show. Pra destacar ainda mais esses e outros títulos da Boston, no PAX East 2019, foram desenvolvidos novos consoles Xbox One X, assim como vocês estão acompanhando nessa imagem maravilhosa aí. Além disso, um sorteio vai ser realizado pros fãs da marca, mas apenas disponível pros jogadores nos Estados Unidos. A gente tá curioso pra ver se a Microsoft Brasil também um dia irá oferecer um console desse nível, coisa que eu não duvido porque o time está trabalhando pesado, né? Pra quem sabe, aí ou quem não sabe, eu agora faço parte oficialmente do time da Xbox Brasil dentro da Academia Xbox de Criadores, né? Então, Academia de Criadores Xbox. Então, pra mim, além de ser uma honra, de certa forma eu já venho acompanhando, já tenho um pouquinho mais de proximidade com o time, né? Já há um tempo, e veio acompanhando o quanto a galera da Xbox Brasil tá trabalhando pesado pra trazer novidades pra vocês. Mas eu quero saber aí, qual desses consoles aí você mais gostou, cara? Deixa aí nos comentários, eu achei, sinceramente, o console da Outer Wilds bem sensacional. Enfim, mas cada um com o seu gosto, mas eu quero saber qual que você mais gostou. e se você compraria um console nesse bundle aí, cara, com essa temática. Cara, é muito legal, né? Pra galera que gosta de colecionar console, cara, trazer isso pro Game Room, nossa, é sensacional, sensacional mesmo. Mas deixa nos comentários aí o que vocês acharam da matéria, deixa o seu like e não esquece de seguir o meu novo Instagram, Será Que Eu Gostei? Tenho certeza que vocês vão gostar bastante lá, tá? Todo dia tem um produto novo e tem uma resenha sempre fixa lá nos stories, tá bom? No mais, Deus abençoe a cada um de vocês, tamo junto e misturado. E hoje à noite eu faço o anúncio do sorteio, do mega sorteio, que vai te dar aí um Kinect, um Sekiro, tem coisa boa chegando aí, tá? Fiquem com Deus, aquele abraço. Valeu. Tchau.